Um continente marcado pela riqueza científica. A Antártida e seu território coberto por gelo é fonte de pesquisa para dezenas de países, incluindo o Brasil. E o país está sediando um encontro com mais de 50 nações para debater assuntos do continente. A reportagem é de Carolina Rocha. Uma reserva natural de cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados. Um continente dedicado à ciência e à paz entre os países. Essa é a missão da Antártida, segundo o Tratado Internacional que entrou em vigor em 1961, para acabar com reivindicações territoriais feitas pelo local. Hoje, mais de 50 países fazem parte do Tratado da Antártida e se reúnem todo ano por meio do encontro conhecido como ATCM, para trocar informações sobre a atuação no continente. Esta é a segunda vez em que o Brasil cedia reunião. Nós queremos que com a realização do Tratado da reunião da ATCM aqui, que a gente também consiga divulgar o que o Brasil faz na Antártida para o resto do país. Acho que isso também é um dos principais objetivos nossos. É fazer com que o brasileiro conheça. É uma região importante, uma região estratégica. É uma região rica em recursos, é uma região principalmente onde os países acordaram uma participação baseada na promoção da pesquisa conjunta. O programa Antártico Brasileiro, ProAntar, teve início há mais de 30 anos com o objetivo de contribuir com pesquisas científicas no continente. A média de 20 projetos de pesquisa por ano nas áreas de oceanografia, biologia, biologia marinha, glaciologia, geologia, arquitetura e investigações sobre mudanças climáticas. Até o dia 7 de maio, cerca de 300 representantes dos 50 países que fazem parte do Tratado da Antártida vão se reunir para debater aspectos jurídicos, científicos e turísticos que envolvem o continente. O Brasil quer aproveitar o evento para divulgar a reconstrução da Estação Comandante Ferraz, a principal base brasileira na Antártida. No dia 25 de fevereiro de 2012, houve um incêndio que consumiu toda a parte central da nossa estação. Muito bem. A partir daquele momento, incêndio esse que, além dos danos materiais que vão ser repostos, construiu a vida de dois militares que faziam parte do grupo base da Estação Antártica Comandante Ferraz. Nós fizemos um trabalho muito grande de retirada de todos os resíduos que haviam ficado da Estação Antártica com a participação de muitos navios. E também fizemos um esforço muito grande, junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, para que não houvesse maiores prejuízos à pesquisa Antártica. O Brasil foi extremamente elogiado pelo trabalho desenvolvido pela Marinha na mitigação do problema que houve do incêndio da nossa estação. Vários países elogiaram. Isso foi motivo de muita satisfação para o Brasil, apesar de todos os problemas que nós tivemos, a perda de dois heróis que morreram, o elogio, o reconhecimento com que a comunidade científica distinguiu a Marinha do Brasil pelo trabalho que foi desenvolvido. A nova estação Comandante Ferraz será construída no mesmo local do anterior e vai contar com 32 camarotes, que poderão abrigar 64 pessoas. Serão 14 laboratórios instalados na estação, uma biblioteca, um espaço de videoconferência e acesso à internet, enfermaria e garagem, totalizando 4.500 metros quadrados. Logo depois do incêndio, a gente conseguiu aumentar o número de pesquisas na região. Então, eu acho que há um compromisso. A nova base vai ser maior. Ela vai permitir que o maior número de pesquisadores e de pessoal logístico fique baseado na Antártica durante um período mais longo. A nova base vai permitir o maior papel do Brasil em pesquisa. É o que a gente espera, né? Porque o grande objetivo, realmente, da participação na Antártica é a promoção da pesquisa científica. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.